Na Polónia continuam os protestos contra a nova lei que estabelece a reforma dos juízes com 65 anos ou mais, 5 anos mais cedo do que até aqui. Desafiando o governo, esta quarta-feira, a Presidente do Supremo Tribunal foi trabalhar. A decisão recebeu o apoio dos colegas que adotaram uma resolução, segundo a qual Malgorzata Gersdorf continua no cargo até à data prevista, 30 de abril de 2020. Eusef Iwulski vai substituir a juíza apenas durante os dias de licença. A senhora Presidente apenas aprovou a escolha da minha pessoa para chefe do Supremo Tribunal durante a sua ausência. Debatemos o assunto e chegamos à conclusão que vamos apoiar o mandato completo. A reforma judicial polaca está na origem do processo instaurado ao país pela Comissão Europeia, que está do lado dos milhares de manifestantes que continuam nas ruas em protesto e que gritam agora palavras de apoio a Malgorzata Gersdorf. Os manifestantes falam de uma purga no Supremo Tribunal sob o pretexto da idade. Esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro polaco defendeu o direito de cada país configurar o respectivo sistema judicial segundo as próprias tradições.